Gente, eu tô em uma loja aqui na feirinha da Concórdia pra mostrar pra vocês algumas blusas de tricô que tem aqui. Como tá frio, teve gente que me pediu pra saber como que tava aqui a loja em tricô. Ó, vou mostrar o cartãozinho pra vocês, tá? Aqui tá o número do WhatsApp. Eles fazem correio, né? A partir de seis peças. O frete é por vocês, tá? E aceita cartão também, mas aumenta três reais. Barato, né, gente? Vamos concordar. Porque tem uns que é muito mais caro. Então, ó, aqui o número é o Q13. Aí eu vou mostrar alguns modelinhos pra vocês. Ai, gente, eu amei esse tom de rosa aqui. Esse aqui é um vestido, né, moço? Aquele primeiro? Ó, gente, esse rosa é esse primeiro aqui, tá vendo? Olha que lindo, né? Aí tem várias cores. Esse tá quanto, moço? Esse tá 60 reais. 60 reais e é tamanho único, tá? Mas de certo veste até o quê? Um M, né? Um M. Até um M, gente. Então, olha que lindo. Aí tem essas cores aqui. Tá 60 reais tanto no atacado quanto no varejo. É o mesmo valor, tá, gente? Aí tem bege preto vermelho e esse rosa maravilhoso. Aí tem essa blusa aqui, ó, que no caso... Qual que é essa de botão? Ah, tá. Tá aqui, ó. Essa aqui sai quanto? Essa sai 25. 25, gente. Olha que barato. Tem várias cores. Ela tem zíper com golinha. Hum, deve esquentar bem. Bem bonita. Então tem muitas coisas, gente. Muitas coisas mesmo. Tem vários modelinhos de vestidos, ó. Esse aqui tá quanto, moço? Esse modelinho preto? 60. 60. Todos os vestidos são 60? Esse aqui é 45. Esse aqui é 45. E esse bege é 30. É 30 reais esse bege, tá, gente? Eles estão na promoção. Eu falei, eu ia ser tão caro e aumenta 3 reais. Me rimando, lembrando, né, gente? Porque senão a gente esquece. Aí tem essa blusa, né? Não sei como que fala. É quanto esse aqui? Esse aqui é 55. 55. 55. E esse aqui do lado é 45. Bonito, né, gente? É diferente essa cor. Aí, ó, mas tem várias... Como que fala? Várias cores. Esse aqui é o qual? Ah, esse aqui, mano. 30 reais. Que bonito, né, gente? Essa cor? Tá 30 reais. Aí tem esse tom mais rosado. Nesse bege aqui. Várias cores, ó. Muita cartela de cor. Bem bonita pra vocês estarem vendo aqui. Aí tem também essas blusinhas aqui que são mais fininhas, né? Não chega a ser um tricôzinho. Tá quanto esse card aqui? Tá 25 reais, ó. Pode abrir? Ó. Ah, é grossa. Ó, que linda. De unicórnio, gente. Bem bonita. Aí tem várias... Tem da Minnie. Tem de cachorrinho. Tem várias coisas aqui. Várias peças. Aí tem esses aqui, né, que são... São cardigas também. São cardigas. Esses aqui não são estampados, né? E esse aqui é 25 também. 25. Ó, várias cores. Branco, preto. E tem também esse aqui. Que tem coração. Ai, que gostoso, gente. Tá 25 também, todos, né? Todos. Todos 25. Aí tem de coração. Tem de laço. E várias cores. Ó, de bolinha. Tá bonito. Essa cor. Nossa, tem bastante cor, hein, moça, aqui? Caraca. Vai chegar um pouco mais. Vai chegar mais? Gente, ele tá chegando... Mais santo. Nossa, sério? Ó, vai chegar mais coisas. Aí esse vestido aqui é aquele badge que eu mostrei pra vocês. Ó, aí tem várias cores. Olha esse aqui. O que é isso? Esse aqui é o quê? De brilhinho, moço? Esse é um vestido. É um vestido? Ai, que lindo. Esse tá quanto? 60 reais. Ah, é. 60 reais. Olha, aí tem esse detalhe aqui que é aberto. Que lindo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Tem uns brilhinhos bem de leve. É que a câmera não pega direito. Mas é bem bonito, hein? Que graça. Aí nessas cores, né? Nesse de brilhinho tem preto. Tem esse tom aqui mais escuro. Vinho. Ai, achei bonito, hein? E aí vocês têm a loja aqui atrás. Então, eu vou mostrar outros modelinhos pra vocês, gente. Ó, vindo aqui atrás, tem mais modelinhos pra vocês. Esse número do box é o R12. Ah, olha, tem essa blusa aqui. Que linda. Ela tem um brilhinho aqui, ó. Aqui em cima, tá vendo? Esse body tá... É, é um body tá quanto? Esse aqui tá quanto? O body. 40 reais. 40 reais. Bonito, hein, gente? Ah, tem outro aqui. É 50 reais. E tem esse detalhe no pescoço, gente. Olha que lindo. Ah, é maravilhoso, né? Deixa eu pegar. Ó, e tem brilho. É grosso, gente? Maravilhoso. Muito bonito. Tem esse modelo de batinha. Não sei se é bem uma bata, né? Esse aqui é uma blusa, né? É. Tá quanto essa? Essa aqui tá quanto, Tia? Esse é 40, 35 no dia. 40 reais, 35 no dinheiro, tá, gente? Essa lojinha aqui daí já dá diferença. Ó, 30 no dinheiro esse aqui. Mas tô focando mais no de frio pra mostrar pra vocês as novidades que tem. Aí... Ai, que lindo esse xadrez aqui, ó. Ih, esse tá... Se o vestido é 60 no dinheiro, tá, gente? Maravilhoso. Eu amei. Super... Vem... É? Ih, gente, só tem duas peças. Vai chegar mais? Vai chegar. Ah, então tá. Então eu vou deixar aqui, que se não até ia cortar, que se não vocês iam vir, não ia ter. Então tem bastante coisa. Ah, isso aqui é essa blusa? Essa blusa aqui é essa daqui. E, né? É, essa listrada aqui. É, essa listrada. Essa aqui tá 40 no... 35 no dinheiro e 40 reais. Essa daqui... Oh. E essa daqui ali vai falar... Essa... Desculpa. O laranjão. É. É 45 e 40 no dinheiro. 45 e 40 no dinheiro, gente. Aí aquela lá, colorida, tem várias cores, ó. Tem rosa com azul, verde com branco. Bastante... Bastante coisa, gente. Tem aqui nessa loja, hein? Ah, esse rosa, gente. Não sei porque eu tô cismada no rosa. Acho essas coisas lindas. E aí aqui tem... Tem aquele... Aquela blusa de frio, né? Que é mais longa, aquela vermelha. E tem essas daqui que são mais curtas. Olha que bonita essa aqui, né? Esse tricô, bem bonito. Ô, moça. Esse aqui sai quanto? Os casapes? É. Aquele bege lá, tá na promoção. De 45 e 40... 30 no dinheiro. 30 no dinheiro. É esse aqui, hein? 30 no dinheiro. É, esse cinza. É 30 no dinheiro, gente. Tá na promoção, mas é sem troca, tá? E aí aqueles ali, ó. Tá 30 reais também no dinheiro, tá? Só esqueci de perguntar essa blusa aqui que tem esse... Esse nozinho aqui. Essa tá quanto, moça? Essa rosa. Gente, aí essa aqui faz 35 no dinheiro, tá? E essa banca, eles têm três bancas aqui na família da Concórdia. Eu vou ver o número pra vocês. Ah, tá. Esse aqui, ó. É esse número aqui. É diferente. Ó. Essas daqui são diferentes, tá? Aí o valor, vocês estão vendo, 25 reais. Tem essa aqui amarela. Ah, essa aqui é bonita. Tem conjunto? Ah, quanto tá aquele conjunto, moço? 70. 70. Que lindo, gente. Esse sobretudo sai quanto? Tá bem? 60. Tá bonito, hein, gente? Tem bastante, hein? E o tecido dele é diferente. Deixa eu ver. Hum, que delícia. É que tecido? É moço. Você sabe o nome? É moço, né? É moço. Moço. É moço, gente. Olha que lindo. Nossa, gente. Uma botinha isso aqui. É maravilhoso. Então aqui, ó. Tem bastante coisas, tá? A loja tem três lojas, então, pra vocês estarem vindo aqui. Ah, e lá não tinha esse aqui, né? Não, não tinha. Esse primeiro. Não tinha. E ele sai quanto? Ah, são esses aqui, ó. Ó. Várias cores. 55 no dinheiro, gente. Olha. Tá boa? Olha que lindo, gente. E é grande, né? É pesado. Não, eu não gravei, não. Olha. O cartãozinho é o mesmo que eu já mostrei, né? É o mesmo número. Ah, tá. Então, é o mesmo número de cartão, tá, gente? Eles fazem correr a partir de seis peças. O frete fica por conta de vocês, tá? E aí vocês vêm dar uma olhadinha aqui. Fala que vinha no meu canal, porque ajuda bastante. Vocês sabem. E compartilha o vídeo, se gostou dele. Deixa o like também. Então, é isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau. Tchau.